Música Oi, oi gente! Vamos para o nosso terceiro diário da reforma e o que temos para hoje? Temos o nosso segundo cenário que vamos começar a fazer hoje, estou em casa ainda, mais tarde vou lá para o estúdio, pois é. E aí vamos para o nosso segundo cenário, colar papel de parede, essas coisas tudo, vou tentar fazer sozinha, mas não sei se vou dar conta, tomara que sim, né? E eu vou mostrar para vocês algumas coisas que chegaram aqui para o nosso estúdio, da lojinha Ilustra Amor. Percebe-se que os animais aqui de casa amaram os presentes da Ilustra Amor, pare de comer a caixa de papelão, queridos, obrigada, de nada, John. É essa lojinha que eu falei para vocês, eles mandaram vários quadrinhos para compor o nosso estúdio. Olha que lindeza os quadrinhos, tem esse aqui que é de unicórnio, já até sei que eu vou usar no estúdio 2. Esse aqui que também é de camerinha analógica, até o John gostou de tão lindo que é, de câmera analógica. Esse aqui é tipo uma âncora com flores bem lindas, gostou de um. E esse aqui, olha, é o que eu vou usar no estúdio 3, já vou adiantar para vocês, espera que ele está de cabeça para baixo. Aqui. São flamingos com alguns cactos, fica maravilhoso. E esse último quadrinho, que tem esse floral, esse floral não, é floral, tem essas ramagens verdes que eu achei bem bonito, bem legal. Também esses dois aqui vão para o estúdio 3. Esse aqui fica no estúdio 2. Muito obrigada, Ilustra Amor, pelos presentes maravilhosos. Close agora no Johnzinho. Está perplexo. Então, o que eu estou fazendo aqui é esticar o papel na medida da parede, ó. Peguei a medida da parede aqui na trena. E aí eu estou colocando os papéis, estou casando uma estampa com a outra para ficar certinho, não ficar com emenda. E cortando, é isso. Terminei de pregar o papel de parede. Estou apenas sofrendo e chorando, gritando, porque esse papel de parede é muito maravilhoso e eu queria ele no meu closet. Design de papel de parede, por favor, manda para o meu closet, porque é muito maravilhoso, sério. Olha como ficou super real os tijolinhos. Eu postei foto no Instagram, a galera achou que era tijolinho de verdade. Eu achei lindo, 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 lindo. Oi, e aí, gente? Nossa, eu acho que vocês já estão acostumadas a me ver com essa cara maravilhosa também. Descabelada. Toda vez no vlog de reforma. Então, se acostumem mesmo, porque... Gente, quem mexe com decoração e com reforma, sabe? É a trabalheira que é. Você fica descabelada, você não tem mais portão, não tem mais glamour. Então, eu vou mostrar pra vocês Algumas coisinhas que eu comprei Para os próximos cenários, tá bom? Então vamos lá Essas coisas aqui eu comprei na Plasticouro Lá na Praça do Bicalho Que é aquele esquema de atendimento não é muito bom Mas eu espero que hoje foi melhor Comprei esse tecido aqui para encapar uns puffs Esse tecido aqui, gente É muito maravilhoso, sério Eu queria ele no meu sofá Ah, ele é muito lindo É um linho cinza Para o outro puff aqui Que eu vou mostrar pra vocês Só um minutinho E comprei duas almofadas também Esse aqui é para o cenário 3 Esse aqui é para o cenário 2 Esse aqui é para o cenário 3 também E comprei esses dois negocinhos Que eu não sei para qual cenário vai ser Acho que vai ser para o cenário 2 Que nós estamos montando agora, tá bom? Mas não sei o que será Né? Não sei para onde vai E comprei mais o que? Comprei essas estampas lindas de tricoline Para fazer almofadas Para o cenário 2 que estamos agora Agora não me pergunte a loja não, cara Porque não está gostoso Eu só sei andar O nome de loja eu não sei E comprei esse grilô também, ó Que lindo Para colocar nas almofadas Eu amo tanto isso, gente Que eu poderia botar em mim Na minha vida Amo grilô Amo, amo, amo E é isso Gente, nosso estúdio ganhou mais um presente Eu vou mostrar para vocês o presente Tcharam Este é o puff Que vai ficar aqui No nosso cenário 2 Depois podemos fazer uma votação Para os nomes dos cenários Por enquanto eu vou chamar de cenário 2 Se você tiver alguma sugestão Para o nome desse cenário maravilhoso De tijolinhos brancos Deixe aqui abaixo nos comentários Ei Esse puff aqui tem muita história já Ele foi um puff Que minha mãe achou na rua Daí ela reformou Aí ela enjoou dele E me deu Olha que maravilhoso E ele está sujinho assim Esse tecido que era branco, né? Ele está todo sujo Mas Eu vou encapar com outro tecido Com aquele tecido de linho Que eu mostrei para vocês E vai ficar muito show, sério E a gente vai encapar Essa semana ainda Eu vou mostrar para vocês A gente encapando Porque minha mãe que sabe mais de encapar Sabe Ela vai explicar os paranauê Para todo mundo aqui E é isso por enquanto É o que temos para hoje Eu estou pensando ainda Como é que eu vou montar aqui Mas provavelmente vai ficar Esse puff Uma mesinha no centro E uma cadeira Ou duas cadeiras e um puff Não sei Vai depender Mas de praxe vai ser isso Ah, eu comprei mais uma coisa Esqueci de mostrar para vocês Eu comprei também Esse negocinho aqui Que é uma prateleira Que você instala na parede Aí você põe quadrinhos Põe o que você quiser E aí vai para o cenário 2 também Essa prateleirinha Eu comprei lá na Leroy Eu acho que foi 36 Por aí Olha que mara a composição que eu estou querendo fazer Eu estou quase chorando de emoção aqui, gente Olha que lindo Os quadrinhos vão ficar Eles vão ficar super ornando Com as nossas almoçadas Com as nossas parede Com o nosso público Ficou tão lindo Isso é porque vocês ainda não viram O nosso estúdio 3 Que ele também está Está lindo Está tão lindo Para mim me lembrou Uma pegada meio mexicana O estúdio 3 Mas vai ficar indo para o imaginário de vocês Para a imaginação de vocês, tá? Estou amando tudo Olha que incrível que ficou o nosso móvelzinho Prateleirinha Sei lá o que Da Leroy Que o Júlio colocou, gente Vamos para ele Obrigada, amor Agora a gente vai furar a placa Para ver o que tem dentro Como assim, amor? Não é quem ver ovo não Ai Não vem nada Gente, estou aqui em casa Fazendo as almofadinhas Para o nosso estúdio Que é bem simples Fazer uma almofada Consiste basicamente em Primeiro você tem que riscar Num papel Num jornal Qualquer coisa grande assim O tamanho que você quer dar almofada A minha eu vou fazer 45 cm por 45 Um quadrado, né? Depois disso Você vai colocar o papel Por cima do tecido Aqui duas faces Está estourando Mas é que nem duas faces De tecido E você vai Por por cima E vai seguir recortando As laterais Depois disso Você costura as laterais E enche com enchimento Olha que maravilhoso Ah, lembrando que Quem não tiver Máquina de costura A minha é caseira mesmo Você pode também Colar as laterais Com cola de tecido Como a minha cola de tecido Está, né? Acabando Está no fim Eu vou costurar mesmo Tcharam As nossas almofadinhas Ficaram assim Olha que bonitinhas Que ficaram Agora eu vou Comprar enchimento, né? Porque o meu acabou Vou comprar mais Ficou bem gracinha Agora nós vamos tentar Reformar o nosso puff, né? Nosso puff Que já foi achado Reformado Vai ser reformado Normalmente E pra isso A gente vai precisar De alguns materiais Como por exemplo Uma tesoura Ou uma chave de fenda Você vai precisar também De um rocama Que é esse negócio aqui, ó Ele é um grampeador Tipo que De alta pressão E aí ele grampeia Na madeira Grampeia em qualquer lugar Então esse aqui é rocama E também você vai precisar Do seu tecido Na sua escolha O meu é esse aqui Tipo um linho É legal você comprar Tecido em loja de sofá Que são tecidos Mais resistentes, sabe? Ele já vem com Uma manta impermeável Embaixo e tudo mais Então se você for fazer Alguma coisa Pra durar bastante tempo Procure em loja de sofá Que os tecidos São mais grossos Mais, né? Apropriados Agora eu vou Tentar tirar Esse tecido Daí E encapar com o novo Pode ser que não descer Pode ser que descer Vamos lá, velho O que é que vai dar Round 1 Vai Aduken 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 You win Perfeito Gente, me saudade Na missão Comprei Eu consegui tirar Essa porquê Desse tecido Desse tecido Tá, tá jogado Ali pra cá Agora é hora De cobrir Com um tecidinho novo Aqui dá pra ter uma ideia De como ele vai ficar, né? Mas eu vou esperar Minha mãe pra me ajudar Pra sair tudo Bem bonitinho Como minha mãe tem mais experiência É melhor, né? Vamos esperar ela Então é isso, meninas Nosso diário da reforma Vai ficando por aqui Eu espero muito Que vocês tenham gostado Não deixem de assistir Os próximos capítulos E se você perdeu Algum diário da reforma Já aconteceu Se você chegou agora E não tá entendendo Nada que tá acontecendo aqui Clica no sininho Abaixo Nos vídeos No primeiro e segundo vídeo Que vocês vão entender Mais ou menos O que que tá rolando por aqui, tá bom? Um beijo E até o próximo Tchau Tchau